Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Vou iniciar um vídeo agora de preparativos de meu aniversário, tá? Eu vou fazer tudo sozinha, vou mostrar tudo pra vocês E eu até falei no último vídeo que o meu marido ia colocar a porta Eu falei, não sei E hoje ele conseguiu, ontem no caso, ele conseguiu botar a porta no banheiro Porque as mãos vão vir em casa aqui orar Então tem que ter a porta no banheiro pelo menos, né? Então eu tô aqui arrumando tudo Pra comer vai ter um bolo que eu comprei, vou mostrar pra vocês também Vai ter um bolo e eu vou fazer um caldo de ervilho Que eu nunca fiz, mas eu vou tentar fazer hoje Vou mostrar o bolo que eu comprei Esse bolo aqui é assim, ó Ele é de cenoura, só que a mulher falou que ia vir com uma calda, né? Mas veio só com isso aqui, né? Mas foi barato, paguei 12 reais nele e não tá tudo certo Ó, comecei a fazer aqui o caldo de ervilho Ai, tá quente, meu Deus Mas tá aqui nessa panela aqui Tô fazendo aqui também a calabresa e o bacon, ó Tô refogando Nem botei óleo, nem nada, só Mesmo botei aqui dentro, tô usando o óleo do bacon mesmo Ficou meio tortinho, mas já coloquei tudo na panela Na parede já, esse negocinho que tá caindo Mas eu vou colar ele de novo E ficou assim, vai ficar nessa parede E ia ficar lá fora, só que tá ventando muito Então não tá derrubando E eu tenho essas bandejinhas aqui, ó Que eu vou botar Essas lembrancinhas aqui Vou deixar ela vazia aqui mesmo Porque eu tô sentida pra comprar as coisas Vou botar aqui dentro Então vai ficar assim mesmo Tá bem simples E agora eu vou começar a arrumar as outras coisas A arrumação tá quase pronta, ó Eu primeiro botei e ficou torto Aí eu coloquei aqui no Ficou torto, você quer saber? Vai ficar torto assim mesmo Não quero nem saber Quero nem saber Ai Uma coisa simples mesmo Só pra Pessoal da igreja Então não vou fazer nada tão coisa não Agora eu esqueci de colar o Meu Deus, caiu Esqueci de colar a letra A Então vou Eita só, meu Deus Oi, mãe Eu falei, foi, mãe Agora eu tô coisando Gente, deu tanta coisa errada Mas também deu tanta coisa certa, sabe? Pra provar que tipo, não, é hoje Tem que ser hoje Hoje vai ser o dia da vitória Agora eu vou botar aqui no meio aqui, ó Tá aqui assim, no menos, ó Vai ficar um A23 Todo mundo sabe que eu vou fazer 23, ó Ficou simples, mas ficou bem bonitinho Gostei Se eu não me Ficar satisfeita Eu não colo outra coisa Ai, meu Deus Botei um durex Vai ficar assim mesmo Vou mostrar pra vocês agora Sem essa cadeira Essas coisas aqui Assim, a arrumação, olha Eu botei aqui a mesa Tudo certinho, ó Vai ter esses biscoitinhos aqui de manteiga Esse bolo que eu comprei na padaria E também esse Essa gaiolinha aqui E também vai ter caldo de ervilha também Tô pronta, ó Fiz uma make Falta só dar um jeitinho Que meu cabelo tá bem tortinho, ó Minha decoração ficou assim Já mostrei pra vocês A mesa eu vou posicionar ela mais pra cá Quando o jovem tiver acabado Porque se eu puxar ela pra cá Vai ficar um espaço muito pouco, ó Pra pessoa passar aqui Então eu vou puxar ela depois Eita E vou puxar ela depois Quando eu tiver na hora da foca e tal Aí eu puxo ela Por enquanto não vou puxar ainda E Luá dormiu Graças a Deus, ó Ela tá aqui dormindo Dormiu Vou até tirar essa cobertura dela Porque ela soa muito Muito, muito Então agora eu vou só esperar as irmãs chegarem E é isso Eu não sei se eu vou continuar gravando pra vocês mais Porque eu morro de vergonha de gravar com um monte de gente, né Então vamos ver se eu vou conseguir Oi, todo mundo aqui em casa Tia, pode assistir pra ela Vai aparecer no seu canal Vai aparecer no meu canal Minha avó também aqui, ó Nossa, Simone Ô, Simone Simone adorou aparecer Acabou Ai, meu Deus Peraí, deixa eu botar esse negócio em bolo Ó o que sobrou do bolo Vou botar num pote em camão E vou levar pro serviço O meu primeiro dia de serviço é amanhã, meu povo Então eu vou começar aqui, ó Tirando essa bagunça que tá aqui, ó Aqui na sala Ó Olha a bagunça que ficou Mas já tá finalizado Né Dá até pena de tirar essa arrumação Acho que eu não vou tirar Acho que eu vou deixar ali na parede Pra poder lembrar aqui do meu aniversário Foi muito bom Sabe Foi oração E oração no Cadimar, não é mesmo? Eu vou mostrar pra vocês também O que eu ganhei de presente Vou colocar vocês Vocês aqui, ó Fica aqui, pessoal Vou pegar aqui Ai, sobrou muita lembrancinha, ó Sobrou seis lembrancinhas Sobrou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sobrou sete lembrancinhas Não tem muita gente, não Eu fiz doze lembrancinhas E, ó Ganhei um sutiã E um sutiã da tia Marciana, ó Um beijo, tia Marciana Que é a minha líder Da minha igreja Ganhei um sutiã Nossa, que lindo, meu Deus Deixa eu botar aqui Ganhei também um pano de prato Da dona Maria Muito obrigada, dona Maria Olha Gente, pra quem sabe Pra quem é dona de casa Pão de prato Nunca é demais Olha que gracinha Que eu ganhei E ganhei o da minha mãe, ó Que foi esse creme aqui Da Natura, gente Que creme maravilhoso, ó É o Seven Ele é de amêndoa e canela Eu ganhei também um relógio Acho que não tá por aqui, não Mas, meu Deus Vou ter um negócio aqui na frente de vocês E ganhei também Um relógio do meu irmão Mas não está aqui Eu não estou achando E isso, vou finalizar o vlog por aqui Porque eu não tenho mais nada pra mostrar Já acabou tudo aqui Eu vou desmontar as coisas Eu vou dormir cedo também Porque amanhã, como eu falei É o meu primeiro dia de serviço Então eu tenho que estar bem aposta Bem disposta Pra poder trabalhar amanhã E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau